Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho finalmente falar-vos sobre o parto pós-parto e toda esta jornada com Madalena. Entretanto, no meu Instagram eu pedi para que vocês deixassem as vossas perguntas em relação a este tema, vocês fizeram e hoje vou então responder. A Joana Oliveira 1987 pergunta, foi uma gravidez pacífica ou teve enjôos, azia e assim? Bem, eu no primeiro trimestre tive uma gravidez com alguns enjôos, eu estava sempre enjoada com azia. O meu segundo trimestre foi o perfeito, maravilhoso, eu amei o meu segundo trimestre de gravidez porque estava super tranquila, já tinha alguma barriga a aparecer, não me custava nada andar, não me custava fazer absolutamente nada, óbvio que me cansava mais cedo, tinha muito sono, isso eu sempre tive muito sono durante a gravidez toda. Mas pronto, foi a melhor fase de todas. Ainda assim, no segundo trimestre de gravidez foi quando eu mudei de casa, mudei para a casa onde eu estou agora, montei melhor aqui o escritório, estou a acabar ainda algumas coisas porque entretanto já mudámos alguns planos aqui no escritório. Eu mesmo assim, apesar de tudo, no segundo trimestre de gravidez fiz montes de coisas e cheguei até a fazer uma viagem, fui até Paris, super tranquila, mas já nessa fase já me estava a sentir um bocadinho grande. Mas é mesmo estranho porque eu agora olho para as minhas fotografias dessa mesma fase e acho que estava mesmo bonita e estava ótima, estava grávida, estava muito gira, mas na altura eu achava que estava assim grande, mas ainda não estava nada grande. A grandeza veio depois. O terceiro trimestre de gravidez é o trimestre que custa mais a passar. Primeiro, queremos muito conhecer o bebê. Segundo, começamos a ficar grande, grande, grande. Eu estava a arrebentar, eu parecia que ia explodir a qualquer momento porque a minha barriga estava enorme, a minha cara enorme, os meus tornozelos, eu fiz a imensa retenção de líquidos, portanto eu estava gigante, os meus dedos, as minhas pernas, as minhas pernas nem aguardaram muito, mas os meus tornozelos, os meus joelhos incharam tanto, 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 se vocês soubessem quanto incharam. A Diana Rossi, YT, pergunta, Como te preparaste para o parto? A bola de pilates ajuda mesmo? Muito obrigada pela tua pergunta. Eu não me preparei de forma nenhuma para o parto assim em particular. Eu acho que eu não sabia de tudo para o que é que ia, estava super relaxada, não estava mesmo nada preocupada, não fui ver muitas coisas sobre o parto. Aliás, aquilo que eu pesquisei mesmo mais foi o primeiro mês do bebê em casa, não foi tanto o parto. Portanto, aquilo que me assustava mesmo era o primeiro mês do bebê em casa. Então, eu estava mais preparada para ter um bebê sempre a chorar em casa, no primeiro mês inteiro pelo menos, e não estava nada preocupada com o parto, eu sabia que ela ia ter que sair de qualquer maneira. Portanto, quanto à bola de pilates, a bola de pilates a mim não fez nenhum efeito, porque a Madalena, a minha bebê, estava com uma cervical à volta do pescoço, portanto, tinha o cordão à volta do pescoço com uma volta e ela entrava em sofrimento cada vez que tentava descer, porque o cordão umbilical dela era muito curto e ainda estava enrolado no pescoço dela. Portanto, bem, eu acho que não tenho aqui uma pergunta direta sobre o relato do parto, mas eu vou vos contar de uma forma geral. O parto foi induzido, porque a Madalena tinha uma cervical à volta do pescoço, eu já estava de 40 semanas e ela não nascia, e a minha médica, a doutora Cristina Barbosa, eu fui acompanhada nos Lusíadas, achou que o melhor para ser mais seguro era induzirmos o parto com uma semana e dois ou três dias. Acho que foram uma semana e três dias. Eu cheguei super descontraída, portanto, o meu pai, a minha mãe e o Gui foram comigo para a maternidade e assim que eu cheguei, fomos logo diretamente para o sítio onde era suposto, às oito e meia da manhã, mostraram-me o meu quarto, onde é que eu ia ficar, ia tudo bem, não tinha dores, não tinha nada, porque o parto ia ser induzido. Então eu estava lá na minha caminha, entretanto chegou a doutora, eu fui vestir a bata, aquela coisa, pronto, e às nove da manhã, a doutora Cristina deu-me um comprimido, ou o que se chama, para induzir as contrações. E eu sempre na maior, não estava a sentir grande coisa, eu estava ligada àquela maquineta, para irmos vendo as batidas do coração do bebê, para ver se estava tudo bem, concedendo as contrações, e ela estava ótima. Depois levei a segunda dose do comprimido, e devo-vos dizer que o comprimido custa um bocadinho, porque não é nada agradável. e o comprimido custa um bocadinho, Are you ready? Está quase aí a Madalena. Achas que é o ex-boy? Madalena, 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 linda. Depois deste segundo comprimido, que foi por volta das 3 da tarde, eu lembro que vi o Gosha de manhã, tranquilamente, tipo na maior, meu pai e minha mãe estavam lá, e para aí, à uma, duas da tarde, a doutora Cristina entrou, eu estava a começar a ter algumas contrações, e disse aos meus pais, ah, vão almoçar, está tudo bem, e mandou-os embora. Ainda bem que os mandou embora, porque eles já não estavam lá mesmo a fazer nada. Que lindo! E o pranto é assim, que esta bonica está. Depois disto, aquilo que aconteceu, foi basicamente, contrações. Muitas contrações. E depois, há uma altura, em que as contrações, de repente, vêm, assim, super rápido, tum, tum, tum. Imaginem, ao início, vem assim, tum, uma contração. E demora. E vem outra. E a pessoa já sabe que vem outra, mas há uma altura, em que, acaba uma, já vem outra a seguir, acaba uma, já vem outra a seguir, acaba uma, já vem outra a seguir, e é o desespero máximo. Eu que não tinha pedido epidural, disse à minha médica, que é o Gui, que estava, ainda conseguia aguentar, mas quando elas começaram a vir assim, tac, 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 eu pedi muito pela epidural, e foi então, que depois a minha médica, a doutora Costina, também ficou lá, comigo, o Gui também, esteve sempre comigo. Eu hoje em dia, já não me lembro da dor, mas sei que me doeu horrores, só me apetia chorar, mas eu já não me lembro, de ter doído, aliás, já estou pronta, para ter outro bebê. Depois veio o anestesista, um amor super querido, e há aquelas pessoas que dizem, ah, epidural, dói horrores levar a epidural. Olhem, eu preferi mil vezes levar aquela epidural, do que sentir os dois, que eu estava a sentir, porque a epidural, nós temos que ficar assim, enroladinhas para a frente, e depois, com as contrações, e com a pressão da barriga, dói um bocado, mas o meu anestesista, foi um amor, e explicou tudo o que ele estava a fazer, e tudo o que ele estava a fazer, e tudo o que ele estava a fazer, e disse que estava a passar não sei o quê, e assim que picou, oh meus amor, nunca mais senti nada, foi espetacular, e fiquei nas nuvens, graças a Deus. As primeiras contrações já foram, depois de repente senti imensa dor, e apertei muita mão no guio, não foi bem? Sim, a minha erbina. Depois, levei a epidural, vou na segunda glória de epidural. Está a ser portar muito bem. Mas custa um bocadinho. Mas estamos muito curiosos, para conhecer mais ouro. Come tudo o que vale a pena, não é? Sim. Até agora temos que esperar. Conhece então. Até já, malta, pedimos mais novidades. Dou um bocado de dor também. O bocado de dor desapareceu, e pronto, e finito. A dor acabou, e eu, yes! Pronto. Depois fomos para a sala de parto, e voltei a adormecer lá um bocadinho, ainda fiz umas palhaçadas com o guio, lá na sala de parto, antes da bebe, da mandalina nascer. A certa altura, por volta das oito da noite, entra a doutora Cristina, dentro da sala de parto, e diz, está tudo pronto, temos dilatação feita, vamos a isso! E pronto, e foi a parte de fazer força, que é a expulsão, que se chama. E foi super rápida essa parte, o guio ficou lá sempre comigo, demos sempre a mãozinha, foi muito importante para mim. Pronto, e depois demos a mão, fizemos muita força, eu fechei os olhos, porque eu não gosto de ver nada, eu fiquei sempre todos lá fechados, a fazer muita força, muita força, muita força. Tive uma informária, que também me ajudou aqui na barriga, para a madalina descer mais rapidamente, e de repente, o guio diz assim, baby, acorda, acorda, abra os olhos, está aqui a minha pé, e depois, vi assim, a minha pequenina, e abracei, e olhei para o guio, tirámos os dois, não foi, baby? Pronto, e abraçámos-nos todos, e depois o guio tirou logo aquela fotografia, que a doutora Cristina até é que diz, vá, tira agora a fotografia, tira agora a fotografia, e foi então que apareceu aquela fotografia, que depois entrando a publicar no meu Instagram, e foi um momento tão incrível, foi espetacular, não sei explicar, tipo, assim que a vi, abraçai, tipo, ah, és um bebê, tipo, meu Deus, que coisa mais boa, toda escorregadia, toda acabadinha de nascer, foi um momento muito, muito único, acho que nunca vivi um, nem nunca vou viver outra vez um momento assim, quer dizer, nos meus próximos filhos. Ah, assim que ela nasceu, é uma sensação muito estranha, depois quando me levaram para o recobro, tipo, eu estava toda a tremer, e eu até disse a informar, ah, eu estou a tremer imenso, eu estou a tremer imenso, e ela disse, ah, é normal, não se preocupe, é tipo, de todo o esforço, nós ficamos, tipo, para tremer, eu lembro-me que tremei imenso, estava cheia de sede, tinha muita, muita, muita sensação, só queria beber água, porque eu amo água, e há todo um lado mais negro, entre aspas, do pós-parto, que se inicia exatamente aí, nessa fase. Pai de meia hora no recobro, e depois fui para o quarto, quando chego ao quarto, estava lá, o meu pai, a minha mãe, o Gui, e a minha amiga Mariana, e eles adoraram logo ver o bebê, obviamente, mas, eu estava tipo, que, oh, eu não, eu acho que a pior parte, foi mesmo, quando eu acordei no dia a seguir, e fui à casa de banho, é uma sensação, muito, estranha, eu chorei muito, eu chorei, para tomar banho, na maternidade, eu chorei, para ir à casa de banho, eu chorei, quase, para tudo, porque, tipo, eu não sabia que era assim, eu estava tipo, eu lembro-me de andar, tipo, é triste, eu andava, tipo assim, com barriga ainda, mas sem bebê, hum, porquê que ninguém me avisou, porquê que ninguém me disse nada, tipo, isso não é, eu não quero isto, quem me ir embora, eu estava literalmente assim, agora, 5 meses depois, já nem me lembro, pronto, mas tudo faz parte, e se vocês estão a passar por isto, ou assim, tudo vai passar, e tudo vai melhorar, e pronto, a sensação de chegar a casa com o bebê, é tão boa, tirando a parte em que a pessoa, mãe, não se senta, não, quase, mal andava, portanto, hum, tirando disso, isso depois a pessoa esquece, o bom, aquilo que fica, é o lado de cor-de-rosa, às vezes a gente fala, ai, já falo no lado de cor-de-rosa, não falo no lado negro, hoje em dia eu percebo, porque é que não se fala no lado negro, a pessoa esquece, não vale a pena estar a eternizar, hum, o lado negro da maternidade, porque, tudo se esquece, a pessoa, eu já não me lembro, sabe, este foi o parto, relato do parto, e está contado, agora quero responder às vossas perguntas em concreto, Mila da Silva pergunta, sentiste o baby blues? Eu senti baby blues, na primeira semana, uns 4 ou 5 dias depois de chegar a casa, eu comecei a chorar, por chorar, porque não tinha um motivo para chorar, chorei porque já não estava grávida, estava já com saudades na minha barriga, chorava porque olhava para ela, e achava que ela era tipo perfeita, e estava tipo tão feliz, eu chorava para olhar para a Madalena, tipo de felicidade, eu estava, enquanto estava a comer, eu olhava para a janela, e estava a chover, porque em Maio, este ano, o tempo estava inverno, teve inverno até, sei lá quando, pergunta, quem te fez, o parto foi a doutora Cristina, foi a doutora Cristina Barbosa, nos Lusíadas, e recomendo muito, foi uma experiência espetacular, peso e centímetros, ao nascimento, ela nasceu com 49 centímetros, com 50 centímetros, e 3 quilos, 608, o que foi mais difícil fazeres, enquanto recém-mãe, pergunta, MC Pavel Cucu, eu acho que o mais difícil, é o processo também da amamentação, porque depois, é assim, nós estamos, completamente acabadas, mesmo lá em baixo, e depois ainda temos, que passar pelo processo da amamentação, nem sempre é fácil, o meu nível, não foi assim, muito difícil, no processo da amamentação, estou a ver este momento, todo pós-parto, é tipo, uma merda, depois do processo de ela nascer, depois do processo da amamentação, já estar ok, começa tudo um novo processo, que é o processo da pessoa, se começar a ver ao espelho, foi então, que eu comecei, a deparar-me com outra situação, que não foi nada fácil para mim, e que me deixou mesmo, muito, muito triste, olhando para trás, agora eu vejo, que eu realmente ficava mesmo, mesmo triste, estava toda contente, agora já não estou grávida, vou vestir-me, vou mexer, vamos não sei o que, não, não aconteceu, eu ia me vestir, e as calças não me passavam dos velhos, então, eu chorava, eu sei que isto é dito assim, parece tipo peda fútil, mas na altura, com as hormonas todas, com tudo, só me apetecia a minha merda chorar, eu era capaz de usar, um 34, mas eu vestia o 32, para ficar mais justo, não sei, os tops não me serviam, porque depois eu queria fechar, as camisas e tudo, e estava com um par de mamas enormes, porque estava a amamentar, depois ainda tinha, o setembro da amamentação, e os discos lá enfiados, e então aquilo que formava tudo, e, enfim, esta fase foi mesmo, complicada para mim, foi então, que depois me pus logo, a fazer as massagens drenantes, e um mês depois, comecei logo o ginásio, estava mesmo, mesmo, com uma autoestima, muito em baixo, por isso, se alguém ia passar pelo mesmo, acreditem, não é o fim do mundo, estou aqui 5 meses depois, aliás, eu já me sinto bem, desde há 2 meses, os primeiros 3 meses, é que foram os mais complicados, e pronto, uma coisa que toda a gente quer saber, e ver, é a minha barriga, eu vou-vos mostrar, então, a minha barriga, eu não a fiz mais cedo, porque eu nunca tive coragem, para o fazer, agora, já me sinto mais confortável, com ela, estas calças, são o 36, e vou-vos mostrar, como é que está, a minha barriga, ainda tenho esta risca, quando eu engravidei, fiquei com esta risca, ela ainda não desapareceu, de lado, ainda está, assim, um bocadinho, coiso, mas a minha barriga, também, nunca foi muito rígida, na realidade, o meu umbigo, também, quando eu acabei, de ter a madalina, estava muito esquisito, estava, tipo gigante, ele agora, começa a voltar, à normalidade, quando eu cheguei a casa, não conseguia fazer isto, perdi toda a sensibilidade, nesta parte abdominal, é super estranho, mas, tipo, eu lembro de estar em casa, eu não conseguia, pôr a barriga para dentro, e para fora, e hoje em dia, mesmo assim, mesmo assim, estou muito melhor. Foi este o meu processo, de parto, de pós-parto, eu não tenho muito mais, a acrescentar, porque acrescentar mais, sobre a parte, me deixou triste, mas, basicamente, foi isso, foi mesmo, a parte, em que nós nos deparamos, com o nosso corpo, e eu fiquei mesmo, muito em baixo, mas agora, já estou ótima, já estou muito feliz, a viver a melhor fase, da maternidade, agora sinto, que já sou mãe, já tenho o meu bebê, já tenho tudo, e estou muito, muito, muito contente. É isto por hoje, espero muito, que vocês tenham gostado, deste vídeo, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, e vemos-nos na próxima vez. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.